A CIDADE NO BRASIL Pensando em tudo, acontecimentos súbitos Parece que nada faz sentido, ando no meio do obscuro Joelho no chão, sei que minha fé me move Em lugares que a maldade não me absorve Passei pelo deserto só, encontrei o meu melhor Tive medo, mas eu sei que eu sou mais forte Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Se vem a fraqueza, eu olho pra cima A minha força vem de lá Você é capaz de vencer essas guerras Confia e vencerá Posso cair várias vezes Levanto mais forte Querem minha derrota Não vão ter essa sorte Tô projetando tudo Silêncio é a fonte Só ele sabe tudo Minha vida é em seu nome E se você tiver um passo de realizar todos os seus sonhos De colher tudo que você plantou E aí vai desistir Ou vai tentar mais uma vez Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Mas para o meu Deus sempre há solução